Desculpa, mas vais ter de perguntar Tenho neste envelope Perguntas que a Inês fez Para eu colocar ao Daniel e vice-versa Exatamente, quem é que vai começar? Posso ir eu? Muito bem, vamos lá Portanto a responsabilidade é da Inês Primeira pergunta de Joana Marques para Daniel Oliveira Na verdade é da Inês, portanto estou à vontade Porquê que nunca me convidaste a ir Ao Alta a Definição? A ti, Joana? Pois neste caso sou eu que estou a fazer Embora seja a Inês a querer saber A minha equipa não me deixa mentir que o teu nome está na lista Para ser convidado, estou à espera que passe os Globos de Ouro Para não ser acusado de Favorecimento Agora é só suposto que tu aceites E eu posso convidar-te já aqui, queres ir ao Alta a Definição Agora vou ter que aceitar Mas não vou chorar Adoro Elas sabem que eu sou dura Bom, então agora tenho aqui uma pergunta da Joana Ah, tão bom Claro Daniel Oliveira Alguém te devem pedir desculpas Acho que sim Mas acho que não é muito importante isso Ou seja, acho que não devemos ficar agarrados a isso Mas uma pessoa ou outra é capaz de dever Mas não que eu sinta necessidade disso E portanto siga a minha vida E agora é aquele momento em que uma pessoa soleta Dá um bacalhau e entra ao genérico final Não, faltava dos olhos Exatamente, exatamente E a pessoa vai ficar a ver Ah, já vai acabar Passou muito rápido É a sensação Vamos lá É Natal Há um amigo secreto E calhou-te a Cristina Ferreira O que é que lhe compras Até 5 euros? Não sei se 5 euros chegam O que é que eu compro? Não sei se 5 euros dá para comprar o que é necessário Para um bom Então não há plafond Não há Mudou a regra Não há plafond Tensão Há muita tensão aqui Tensão no ar Sabem porquê? Porque eu sei que tudo aquilo que eu disser Neste momento Vai aparecer na TV Guia Como fora de contexto Como coisa desagradável Está bem Então vamos Se entretanto lembrares de alguma coisa Oh Joana Zé Oliveira Qual destas foi uma traição maior? Cristina Ferreira ter trocado a SIG pela TVI Ou o teu grande amigo Ruben Amorim Ter trocado o Benfica Pelo Sporting Eu não sinto que o Ruben Tenha sido uma traição Aliás Acho que ele optou muito bem Por ir para o Sporting E está a fazer um ótimo trabalho E portanto eu desejo-lhe o melhor Portanto não acho que o Ruben Tenha sido uma traição Muito bem Mas doeu-te um bocadinho ver O Marquês de Pombal todo verde E o Ruben eufórico Os seus jogadores do Sporting Eu acima de tudo gosto que os meus amigos Sejam felizes Bem-sucedidos E portanto por ele Fiquei Por ele e por Lugo e Viena Fiquei muito satisfeito Muito bem Daniel Oliveira Aí está Foi um grande convidado Desculpa mas vai ser de perguntar Não foi Não foi Eu sei que não foi Eu sei que não foi Eu fico continuando na curiosidade De saber o que é que poderia O que é que poderia ser o presente Até o Natal ainda tens tempo de pensar Exatamente Exatamente Exatamente